Mano, pega a transformação desse moleque, velho, parece que tava num filme do Harry Potter, tá ligado? Lá nos anos 90, sei lá, quando que passou o bagulho, só sei que, mano, bem estranhão, tá ligado? Pior que eu já tive cabelo desse jeito, mano, não parece, mas eu tenho, se você quiser ver, mano, marca aí que eu faço um vídeo mostrando pra vocês uma foto minha desse jeito aí, ó, e os barbeiros lá, hum, o que que a gente vai fazer com esse moleque, caramba, sei lá, hein, mano, mas vou lançar um corte moderno, deixa eu dar uma parada aqui nessa juba e vamos ver, mano, como que vai ficar? Tem bastante material pro barbeiro trabalhar aí, hein, mano, cê é louco, vai mandar um degradezinho aí do lado, bastante textura, dando uma desfiada, mandou logo um beletes que tá na moda agora, cê é louco, todo mundo ali, ó, ficou da hora, mano, o moleque, o novão, aí, ó, saiu do filme do Harry Potter, mano, tá mais moderno agora, hein, filho, cê é louco, devia ser zoado na escola, né, agora não, agora o maluco vai chegar lá moderno não, mano, esse bagulho tá da hora, ô, belo corte, mano, trampo do barbeiro top, mano, barbeiro manja, hein, velho, barbeiro manja.